Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui pro canal, sejam todos bem-vindos. Hoje é domingo 11 de abril e hoje é aniversário da minha filha e a gente está preparando um almoço bem gostoso pra recebê-la daqui a pouquinho. Já adiantei muitas coisas, agora corri ali, fui tomar um banho, lavar os meus cabelos e agora vou dar continuidade fazendo uma maionese, uma farofa, uma salada de folhas e eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Se você é novo por aqui, já se inscreva aqui no meu canal, deixa aquele like gente, deixa seu comentário, eu vou amar interagir com vocês. Temos uma salada de folhas com tomate e ovinho de codorna, gente, o marido que fez, mas tá um cheirinho tão bom porque esses ovinhos de codorna, eles são em conserva, ele tira o lado da conserva e coloca aqui na salada. E agora eu vou preparar a salada de maionese. Aqui eu já tenho a cenoura e a batata cozida, os ovos também estão ali cozidinhos, então eu vou dar sequência aqui pra finalizar a salada de maionese também. Olha só, gente, a minha maionese já está pronta, ela é bem simplesinha mesmo porque minhas filhas não comem com azeitona, só mesmo a cenoura, batata, ovos e a maionese. Colocou aqui a linguiça toscana, a linguiça apimentada que o pessoal gosta bastante, costelinha de porco, isso aqui eu não sei o que é, gente. Linguiça defumada, tem também pão de alho, queijo, os bifes e olha só, eles gostam de fígado na grelha. Eu não sou muito chegada não, mas eles gostam. Música 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 Gente, olha só, já estamos no outro dia. Ontem a bagunça rolou e eu acabei que não deu pra gravar tudo da forma que eu queria, né? A gente planeja uma coisa e acontece outra. Mas o aniversário dela, gente, a comemoração foi super bacana, ficamos até tarde e o que sobrou pra mim hoje foi a bagunça. Mas vamos lá, com muito carinho, cuidar da casinha, né? Deixar tudo em ordem. Ela ficou muito feliz e a felicidade dos nossos filhos é a nossa felicidade também, né? Então bora lá, segunda-feira, vamos cuidar da casinha com amor, carinho e gratidão. Vem comigo. Eu vou mostrar pra vocês só um pouquinho da bagunça que me espera lá na cozinha. A mesa está assim, desse jeito. O chão, gente, olha só a situação da minha pia, gente. Tem louça até o dia 30, mas vamos cuidar disso agora. Música I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go I don't wanna wake up If I'm dreaming because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me Don't wanna wake up I don't wanna wake up I don't wanna wake up Without you Baby, without I wouldn't know what to Baby, without I wouldn't know what to do 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 Baby, without I wouldn't know what to know what to do When you're with me Sometimes I forget to breathe I'm looking in your eyes, wish you could see the things I see I don't wanna wake up if I'm dreaming Because you know I can't get enough of this feeling you're giving me Don't wanna wake up, I don't wanna wake up Don't wanna wake up without you Baby, without I wouldn't know what to Baby, without you I wouldn't know what to Oh, you know, oh, you know, oh, you know I wouldn't know what to do I wouldn't know what to do Baby, without I wouldn't know what to do Oh, you know, oh, you know, oh, you know You got me wrapped around your finger Tell me what you wanna do I think we're part of something bigger And now my mind is filled with you Oh, you know, oh, you know, oh, you know Baby, without Oh, you know, oh, you know, oh, you know Prontinho, gente. Por aqui temos uma pia limpa. As louças estão todas aqui. Inclusive, acho que até já estão secas, né? Porque eu precisei fazer outras coisas. Precisei dar uma pausa. Responder alguns contatos ali no e-mail. Mas já tá tudo limpinho. O fogão está ok, tudo limpinho. Só não tirei essas pecinhas pra limpar hoje, gente. Porque realmente a casa toda está na bagunça. Então, a gente vai limpando o que tá precisando mais, né? Dei uma lavada na minha mesa aqui. Usa somente detergente. Olha o brilho que ficou. Também limpei aqui a bancada, os eletros. E agora eu vou passar um paninho ali na geladeira, nos fornos. E chegar pro chão, gente. Eu coloquei as cadeiras lá pra fora pra lavar. Olha como o meu chão tá engordurado. Acho que caiu o refrigerante. Tem muito cabelo por aqui. Então, primeiramente, eu vou guardar toda essa louça. Tirar esse tapete. Passar uma vassoura. E chegar com a água. Hoje tem que ser água mesmo. Então, aproveitando que o chão está de molho. Eu vou puxar esse sabão. E depois jogar mais uma aguinha e puxar novamente. Vou aproveitar, né? E já vou borrifar a aguinha nas folhas da minha ráfia. Tá enorme. Eu gosto de fazer isso no dia que eu lavo a cozinha, né? Porque se pingar alguma coisa, aí eu já lavo tudo junto. A ráfia precisa, pelo menos uma vez por semana, que a gente borrife a água nas folhas. E eu andei pecando, ó. Tá vendo? As pontinhas estão amarelinhas. É falta de água. Eu vou colocar aqui. Vou cortar essas pontinhas. Pra ficar melhor. Tchau, tchau. 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 E é isso, gente. Salinha, ok. Sala de jantar também. A minha mesa tava um caos, também limpei com detergente, pano úmido e finalizei com um pouquinho de álcool. E ela fica assim, ó. Pra quem pergunta, ela não tem o tampo de vidro ainda, tá, gente? Quando eu fiz a compra pela internet, eu fiquei com medo de optar pelo tampo de vidro e ele vim quebrado e dá aquela burocracia pra trocar. Depois que passar essa fase de pandemia, aí eu vou atrás de um tampo de vidro bem bacana, tanto pro tampo da mesa, como pro tampo ali do painel e também acredito que pras mesinhas, né? Aquelas mesinhas a gente usa bastante lá fora, dia de churrasco, a gente leva pra colocar as porções de churrasco, linguiça, usando aquela mesinha. Muito bom, gente. Então, é isso. Segunda-feira, sol brilhando. Graças a Deus dei conta de tirar toda a bagunça. E aqui na cozinha, ó, chão brilhando, mesa limpinha, bancadas, tudo ok. Fogão, pia. Segunda-feira favorável por aqui. E esse foi o vídeo de hoje, gente. A organização, depois do final de semana. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like. E até os próximos vídeos, gente. Tchau! 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 Tchau!